Onde foram parar os mais de 4 milhões de reais que a Câmara Municipal devolveu à Prefeitura de Lages nos últimos dois anos? Quem pergunta é o vereador David Moro. Na última semana ele enviou à Prefeitura um pedido de informação sobre a destinação deste recurso. Em 2013 foram devolvidos 1.714.936,31 reais. E em 2014 a Câmara devolveu 2.292.069,80 reais. A gente fez essa solicitação para ver aonde foram essa economia que a Câmara de Vereadores fez, aonde o município investiu esse dinheiro. Porque nós sabemos, a partir do momento que nós sabemos aonde foi investido esse dinheiro, a gente vai passar a ter mais gosto de fazer economia. Não que a gente esteja esbanjando, ao menos eu, eu posso falar por mim. Eu quero que a partir de então o vereador possa destinar, por exemplo, eu quero destinar 100 mil do que faltou, que foi o que eu fiz no ano passado, que eu pedi que fosse doado para o orfanato Nossa Senhora das Graças, que seja atendido. Então esta é a finalidade do nosso pedido de informação. Questionada pela equipe do Canal Fã, a Procuradoria Geral do município não deu nenhum retorno sobre o referido pedido. A administração tem até 30 dias para apresentar a resposta à Câmara Municipal. Música Música